Ouvinte Gregário, obrigado pela sua atenção por estar conosco em mais um programa. E esse é um programa papo cabeça, podemos dizer, porque nós temos aqui duas autoridades, o doutor Arthur Guerra, que já teve num programa que eu recomendo, eu tenho um grande orgulho, que é o Ambição e Medo, e por indicação e convite do doutor Arthur, doutor José Manuel Bertolotti, que vão falar aqui sobre esporte de endurance, tem uma coisa de cabeça que é fundamental. E não só os dois são psiquiatras com grande experiência, mas como psiquiatras não só de entender a alma humana e o comportamento, mas também como a medicina, os fármacos, podem ter utilidade para ajudar pessoas com dificuldades. E vamos conversar aqui hoje sobre anfetamina, sobre psicodélicos, sobre energéticos, e o quanto cada uma dessas coisas ajudam, tem riscos ou não fazem nenhum efeito. Então, por ordem alfabética, Arthur e Bertolotti, bem-vindos ao Gregário Cycling. Álvaro, olha, obrigado pelo convite, prazer falar com você outra vez, e um prazer maior ainda falar com o meu amigo José Manuel Bertolotti, pessoa que eu tenho um respeito, uma referência, sempre me ajudou desde quando eu era residente, uma postura assim séria, ética, condutas assim, mas muito, muito, muito adequadas. Um pouco do sucesso que eu tenho, modestamente, eu devo a ele. Ele que me falou, olha, é por aqui, não é por aqui. Cuidado, hein? Eu não fiz tudo o que ele falou, é verdade. Mas o que ele me falou foi muito certeiro. Então, pra mim é um prazer redobrado estar com vocês dois aqui pra falar de um tema tão bacana, tão atual, né? Tão do dia a dia aí. Obrigado. Eu que agradeço muito ao Álvaro e, particularmente, ao Arthur, que me convidou. Como ele disse, eu acompanho há bastante tempo, tenho uma grande admiração por ele, pela inteligência dele, pela energia, pela iniciativa. E ele acabou sendo o seu titular na cidade onde eu nasci, fica uma referência até afetiva nisto aqui, no ABC, né? E admiro muito o trabalho do Arthur, algumas coisas que, entre outros colegas, são consideradas muito ousadas, muito discutíveis. Vá em frente, Arthur. Estou do seu lado. Não nos esportes de endurance, porque não consigo nenhum deles, mas apoio, apoio e bato palmas. Bertolotti, dos esportes de endurance, não, e aí o Arthur com as suas maratonas e triatlon, mas se o senhor pudesse compartilhar um pouco da sua experiência e histórico profissional na psiquiatria. Bom, eu me formei em medicina na faculdade aqui de Botucatu, antes de ser o Nesp. Eu fiz residência no Hospital de Servidor Público de São Paulo, que o meu guru, na época, era o professor Carol Zonenreich, de quem fiquei muito amigo. Depois, eu fui contratado pela faculdade onde me formei, fui fazer mestrado no Canadá, em Psiquiatria Transcultural. Havia começado o mestrado em Psicofarmacologia, que abandonei porque o do Canadá era mais atraente. Voltei, fui morar em Porto Alegre. De Porto Alegre, eu fui para Genebra, trabalhar na Organização Mundial da Saúde. Fiquei lá 20 anos e fiz doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enquanto morava lá. E voltei para Botucatu, e aqui estou. Fiquei na universidade até me mandarem embora, por uma questão de idade. Mas continuo como professor sênior, que é o título que me deram agora. Falta de juízo deles. Arthur, existe alguma literatura, e tem um livro que eu acho, no mínimo, o título muito engraçado, que é Nases on Drugs, de que durante a Segunda Guerra Mundial, tem registros claros de uso de anfetaminas e até de cocaína no front, seja dos aliados, seja dos alemães. Inclusive históricos de que, quando você tinha bombardeiros, que tinham que ter missões de 30 horas, como manter aquela tripulação acordada, essas substâncias eram absolutamente necessárias. Óbvio que teve um efeito, depois de dependência química, em boa parte dessas pessoas. Depois, na Guerra do Vietnã, o governo americano, de forma sistemática e oficial, distribuindo anfetamina para o seu front. E quase sempre situações onde a cabeça estava fraquejando e os oficiais queriam que não fraquejasse. Dessa, talvez, uma conexão dos esportes de endurance que começaram a usar anfetamina sem ser restrita. Então, vamos começar por essa. Se eu pudesse falar um pouco, Arthur, sobre o que é a anfetamina e que efeito ela faz para esses usos que a gente narrou e também para esportistas renomados dos anos 40, 50 e até 60. Bom, vamos lá. Grosso modo, falando para o público geral, Álvaro, existem características em drogas que agem no cérebro. Existe um grupo enorme de drogas, que são drogas que nós chamamos de drogas depressoras, tipo remédios para tranquilizar, álcool é uma droga depressora, são drogas que vão ter um efeito tranquilizante ou ansiolítico, de um jeito ou de outro. Existe um segundo grupo de drogas, que são drogas, digamos assim, estimulantes. E aí nós temos aí os antidepressivos, a pessoa tem depressão, está desanimada, sem energia, sem vontade, então o antidepressivo muitas vezes melhora, demora um pouco, mas é melhor. E tem drogas que são estimulantes, nós chamamos de psicoestimulantes. são drogas que fazem o cérebro, exatamente como você falou, funcionar numa outra rotação, como se fosse um motor turbo de um carro, faz o cérebro acelerar algumas funções cognitivas, a pessoa fica mais concentrada, fica com um pensamento mais rápido, às vezes melhora um pouco a memória, a atenção, é verdade. Então são drogas que têm alguns efeitos benéficos. Um terceiro tipo de drogas, que são as drogas psicodélicas. O que são essas drogas? Elas dão uma alteração na consciência da pessoa que está usando. Muda um pouco a percepção. Muda assim a pessoa falar, eu sei que entre o piso e a parede tem um ângulo de 90 graus, eu não vejo esse ângulo, fica meio assim, parece que eu estou meio levitando, tem alguma coisa diferente. Ela ouve, às vezes ouve coisas, ela vê coisas, ela sente coisas que não acontecem, mas essas drogas têm essa ação. Quando a gente fala das anfetaminas, elas estão muito mais ligadas ao segundo grupo. Há muitos anos, existe uma percepção de que algumas drogas de fato fazem o cérebro ter um funcionamento diferente. Mais eficiente, eu não sei. O petróleo depois vai poder falar sobre isso, mas mais rápido. Funciona. Olha, quando a pessoa tem um problema que precisa dar droga, eu acho que ela está bem indicada. Qual é o problema que eu vejo hoje? é um uso indiscriminado. É um uso... Quando eu era estudante de medicina, deixa eu compensar uma coisa aí, muitos anos, mais de 50 anos, quando eu era estudante de medicina, às vezes, precisava estudar muito. Naquela época, não tinha internet, não tinha Google, então, tinha só alguns livros, textos desse tamanho, o Bertolti deve lembrar disso, ou coisas ligadas à anatomia, que você precisava saber o nome do músculo, o nome do nervo, que estava, e não tinha um outro sistema senão você depurar aquilo. E que muitos alunos, muitos colegas meus, eu confesso que eu também fiz durante algum tempo, antes da prova, a gente usava uma cafeína, que é um psicoestimulante, Coca-Cola. Coca-Cola com café. A mistura não é agradável, mas Coca-Cola e café doses um pouquinho mais elevadas. Funcionava. E para o Guaraná também? Naquela época, não tinha, mas daria o mesmo efeito, daria o mesmo efeito. Eu não sei se funcionava quimicamente, mas que psicologicamente funcionava, funcionava, a gente se incidia, não sei mais o quê, tal, tal. Por último, antes do Bertolti falar, quando eu fiz o meu pós-doutorado na Johns Hopkins, em Baltimore, também envolvido com essa questão da cafeína, um dia eu tomei um chá para a minha, hoje é minha ex-mulher, um chá comum que ela fez, tal, 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 e tinha um jogo de basquete, não sei mais o que era. Eu tomei o chá e eu falei, puxa, eu tomei cafeína à noite e agora eu não tive sono, Alvaro, eu não tive sono. Eu não tive sono. Eu fiquei com uma insônia, uma insônia. Que coisa chata, né? No dia seguinte, né? Cara, eu cochilei um pouco, fui falar com a minha ex-mulher que o Bertolti conhece, a Laura, eu falei, olha, tomei aquele chá que você deu e você dormiu o tempo todo, eu não dormi. Ela falou, mas o chá era descafeinado. Eu falei, o quê? O chá era descafeinado. Então, eu achei que eu tinha tomado um chá, com cafeína, fiquei com uma insônia brutal e não tinha cafeína alguma, era um chá descafeinado. E ela não me falou que era um chá descafeinado. Acho que foi por isso que o nosso casamento acabou, viu? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. se ela ouvir isso, ela vai lembrar. Bom, enfim, acho que nós estamos diante de um fenômeno no mundo todo, cada vez isso é mais usado. E quando o Bertolti, que eu encontrei com ele num evento, há mais ou menos 15 dias, três semanas atrás, ele falou, eu estou estudando isso, eu falei, nossa, estou interessado. E aí houve esse convite. E, Bertolti, colocando só mais ingredientes nesse mix cafeína que o Arthur mencionou e também energéticos, que é uma coisa que de um tempo para cá o uso cresceu de forma muito importante com uma empresa muito competente que é a Red Bull, fazendo um marketing excepcional. Mas, no estudo e na observação do senhor, como é que o senhor vê esse conjunto de substâncias nas suas três classes? Poxa, fui promovido a senhor aqui. Na universidade, eu sou sênior. Não, olha, dizem que o senhor está no céu, eu nunca fui lá para conferir, nem pretendo ir tão sênior. Eu não vou chamar de você, por favor. Então, olha, as três classes de medicamentos, de drogas, quando o Arthur falou drogas, são drogas do ponto de vista farmacológico. Algumas delas se tornam, na linguagem popular, drogas nocivas, drogas que causam dependência. Esta classe, em particular, dos estimulantes, elas têm, o objetivo nosso aqui é falar de, se eu disse, é um papo cabeça, mas elas têm uma ação muito clara sobre o desempenho físico. Há inúmeros estudos que mostram que a cafeína, um equivalente a um expresso e meio de cafeína em laboratório de ergonomia, você mede a pressão arterial, a frequência cardíaca e o desempenho, isso é tudo feito com pessoas em bicicleta, suspensa, aumenta, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, sai duplo cego, dois ciclistas pedalando, os dois tomaram, um tomou cafeína, o outro não, mas eles não sabem disso, não foram enganados, que nem o Arthur foi pela Laura voluntariamente, e a cafeína tem um efeito concreto sobre o rendimento muscular. O que o Arthur descreveu é o que se chama de efeito extrafarmacológico, que decorre da expectativa que o indivíduo tem do efeito daquilo que ele supõe que ingeriu. E sempre vai na direção do que ele imaginou. Então, você imagina que tomou uma cafeína à noite, vai perturbar seu sono, embora o chá não fosse com cafeína, no caso que o Arthur relatou. Então, essas substâncias, elas têm também uma ação concreta no sistema físico do indivíduo, e particularmente no desempenho muscular. A anfetamina, ela foi desenvolvida e logo se descobriu, ela tem dois efeitos muito evidentes. Um deles é que dá insônia, tira o sono, e ao mesmo tempo tira o apetite. É uma substância que ela é muito mais usada para controle de apetite em pessoas que têm problema de obesidade ou acham que estão pesando mais do que devem do que para não dormir. O uso de anfetamina para não dormir é muito esporádico, como o Arthur disse. Bom, tem que fazer um, tem que passar a noite acordado. E o uso militar da anfetamina era justamente por isso, para manter a pessoa alerta e mais vigil, mais vigilante. Só que acelera o coração, acelera a respiração, acelera o metabolismo. E o que nós temos hoje, não é só na área do esporte, existe hoje uma tendência que se chama transumanismo. É um movimento internacional de utilizar instrumentos, equipamentos ou substâncias que eram inicialmente destinadas a tratar doenças para melhorar o desempenho. há um conglomerado de cinco empresas, Microsoft, Apple, Amazon, não me lembro as outras duas, são empresas dessa natureza, que tem um programa que eles chamam A Morte da Morte. E eles trabalham e financiam muita pesquisa para melhorar o desempenho de pessoas que são normais, digamos assim. Então, não só o desempenho mental, como desempenho físico. E que tal se eu colocar um implante no músculo que aumenta a contratilidade e o relaxamento mais rapidamente, que facilita o movimento de pernas, por exemplo, ou de braço na natação, e eles estão fazendo coisas que vão um pouco além do que é eticamente recomendável. Então, por exemplo, em termos cerebrais, alguém lá surgiu com a ideia de colocar um chip no cérebro e uma porta UBS para você conectar o cérebro na internet. E alguém falou, mas espera lá, esse negócio de porta UBS não existe. Esse negócio é Wi-Fi. Coloca um implante Wi-Fi dentro da cabeça do indivíduo e ele se conecta com o Google por Bluetooth. Embora pareça piada, esse negócio pareça ficção científica, existem pessoas trabalhando nisso e muito seriamente. Uma série de instrumentos, como é que eu vou chamar, equipamentos que são usados para doenças, eles estão sendo adaptados para melhorar o desempenho normal. recentemente um pesquisador, um oftalmologista na Holanda, ele conseguiu implantar na retina, na base do nervo óptico, um chip que permite pessoas cegas de nascença enxergar até 80% das coisas. É um negócio fantástico. Eu daria o prêmio Nobel para esse cidadão sobre a humanização. Pois bem, esse grupo do transumanismo já está pensando em colocar esse chip na nuca, no occipital, porque o indivíduo vai poder ver para frente e para trás. E na discussão falou assim, não, coloca um de cada quatro lados da cabeça, o indivíduo vai ter visão de 360. Parece piada, parece coisa de filme, de ficção científica, estão trabalhando seriamente nisso. Ou seja, existe, além deste uso de melhorar um desempenho ou outro, existe hoje realmente uma preocupação de milhões e milhões de dólares para melhorar o desempenho. E aí, o que surge como preocupação é que lá, pelas tantas, alguma autoridade, algum órgão regulador resolve que tal coisa não pode ser usada. Então, porque isto aqui não é mais o atleta com a sua capacidade natural. É um atleta dopado, como se diz. E a realidade vai sempre muito mais rápida do que a pesquisa, do que a legislação. Então, as pessoas vão descobrindo coisas e vão usando aí que os pesquisadores têm atenção voltada para isto e vão dar um jeito. A cafeína, por exemplo, que realmente melhora o desempenho cognitivo muito pouco, melhora pouco o desempenho físico, mas se a pessoa toma e acredita naquilo, junta-se o efeito farmacológico com o extra-farmacológico e a coisa vai longe. Na CID-10, que é a classificação oficial internacional de doenças, que é a que está em vigor no Brasil, existe uma categoria de substância psicoativa chamada estimulantes. E ali entram a anfetamina, entra a cafeína e está escrito pela Organização Mundial da Saúde entre parênteses estimulantes, inclui cafeína. Bom, a Organização Mundial da Saúde já aprovou a nova versão da classificação internacional, a CID-11. E na CID-11 a cafeína foi separada dos estimulantes tipo anfetamina. A cafeína é uma substância que causa dependência à parte. E existe hoje cerca de 20 a 30 mortes por ano de overdose de cafeína. É uma substância que causa dependência, não sei se o Arthur já tratou, já tratei pacientes com dependência de cafeína que precisaram ser internados. E curiosamente, o lugar que mais usa como overdose de cafeína e óbito de cafeína é o Japão, é o que mais relata. Nós conhecemos a dedicação japonesa ao trabalho, então os indivíduos não vão para casa dormir, eles dormem num colchãozinho ali no chão no trabalho mesmo e para continuar trabalhando cada vez mais usam litros e litros e litros de café, de cafeína. Então existe essa tendência, essa busca por melhorar o desempenho que do século 20 para cá se tornou química. as pessoas querem melhorar o desempenho em termos ou com a ajuda de substâncias químicas, não? Arthur, eu li uma vez um artigo sem evidências ou provas concretas de que pilotos de automobilismo eram usuários de cocaína no sentido de ter a atenção de milissegundos que eles precisavam ter durante uma prova. Faz algum sentido isso? de que alguém consuma uma dose baixa de cocaína e compita pilotando um carro a 300 quilômetros por hora? A ideia até pode ser interessante, mas é uma ideia basicamente romântica, sabe? É uma ideia antes de ir para o automobilismo, vamos só ficar na medicina. Na medicina nós temos alguns procedimentos, especialmente cirurgiões ou neurocirurgiões, você tem que eu vou destecar essa artéria aqui, a artéria cerebral ou como o Bertolti falou, eu vou estar próximo ao nervo óptico, se eu fizer um cortezinho a mais eu deixo aquela pessoa cega. Eu não posso errar, né? E todo mundo fica tenso evidentemente, né? Será que se eu usasse alguma coisa para me deixar mais concentrado ou ao contrário se eu ficasse um pouquinho menos tenso um pouco mais relaxado eu poderia responder de uma forma mais efetiva? Olha, pesquisas foram feitas, mas, em resumo, zero, 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 porque isso faz parte da minha visão ao voltar do ser humano. Bertolti e eu estamos ficando mais velhos. De forma natural, talvez, em algum momento no futuro, a nossa memória não corresponda com a mesma rapidez que nós tínhamos antes. Estou falando isso porque a minha mãe fez 94 anos dia 26 de maio, dia 26 de abril, e eu acho que a minha memória é melhor do que eu. Ela é mais rápida e lembra mais de coisas, às vezes eu já até esqueci, ela lembra um fato de seta, tal, tal, tal. Mas, no geral, daqui a alguns anos, Bertolti e eu tivermos alguma diminuição na memória, não vai ser um absurdo. Bom, será que se eu tomar alguma coisa, isso pode ficar melhor? Ou, vamos colocar o dedo na vida, tem pessoas que têm um quadro cada vez mais comum, sério, tipo de demência, chamado Alzheimer. será que se eu der algum remédio, posso prevenir, eu posso evitar, eu posso retardar o Alzheimer? Até hoje nós não temos nenhuma posição fortíssima em relação a isso, ainda que tenham pesquisas e até remédios sendo oferecidos aí, com preço caríssimo, mas nós não temos nada consistente que a gente possa mudar. Enfim, o ser humano é essa máquina complexa, maravilhosa, mas que ela, eu acho que ela não responde as situações onde a gente queria acelerar alguma coisa. Voltando um pouquinho só para o esporte, Álvaro, eu já faço uma bola para o Bertolotti, eu faço, eu fiz, né, exercício aí, esse treino, essa prova de Ironman, cinco vezes, você nada 3.8 quilômetros, você pedala 180 quilômetros, você corre 42 quilômetros, tudo em seguida. Qualquer um faz, vocês dois fazem, desde que vocês tenham os treinos para isso, para isso daí. Durante um dos treinos, inclusive na rodovia dos Bandeirantes, com um grupo de amigos, não é que eles me deram uma coisa pequenininha, como se fosse um comprimido, alguma coisa assim, tal, tal, os meus amigos, que são amigos mais jovens e mais, Arthur, pode tomar isso que vai ser uma coisa boa para o seu treino. É um termogênico, termogênico, pelo amor de Deus, eu tomei aquele negócio, em cima do pedal, da bicicleta, quando você tinha que fazer o pedal, depois você tinha que correr, mas o coração começava a bater mais rápido, você ficava com os pelos arrepiados, deu como se fosse uma pequena febre, o que é isso, meu Deus, para que não, Arthur, toma, você é mais velho, você vai render melhor dessa forma, eu tomei, foi péssimo, péssimo, tomei uma única vez, nunca mais que estou mais esse negócio, até que possa ter alguma utilidade, para mim foi exatamente o contrário, não quero e não funciona. Arthur, só uma menção, eu tive essa mesma experiência na minha adolescência quando eu competia um pouco mais e também, igual você, me deram aquele negócio para tomar antes de uma prova e foi extremamente angustiante porque o coração parecia, eu achava que eu ia explodir, infartar, eu não consigo entender por que para alguém funciona, para mim, igual a você, foi uma experiência traumática e imbecil, eu diria, porque eu coloquei dentro do meu corpo uma coisa que eu não sabia o que era. Eu acho que a palavra imbecil cai bem, sabe? Por que eu tomei e por que me deram? E o coração batendo, 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 os preços arrepiados, eu falei, mas o que é isso? Coisa estranha, nunca mais. Doutor Bertolotti, as substâncias estimulantes, e aí falando de alucinações, alucinações são percepções aguçadas sobre a realidade ou é uma fantasia da realidade? Deixa eu só retomar uma coisa da sua pergunta inicial a respeito do melhora do desempenho de automobilistas que tem milissegundos ali para tomar decisões, eu não conheço estudos com esse tipo de desempenho. Entretanto, há estudos clássicos que foram interrompidos pela famosa guerra às drogas do Nixon em 68, se não me engano, 66 talvez, e se usa, há estudos muito bem documentados de uso de anfetamina e doses pequenas de cocaína com datilógrafas. Então, digamos que um grupo de datilógrafas tem uma média de 80 toques por segundo. Aí pegaram e fizeram duplo cego para umas deram anfetamina, para outras não deram, mas todas achavam que estavam tomando um remédio que melhorava o desempenho e efetivamente a velocidade de datilografia aumentou muito, bem como a quantidade de erros. ou seja, o desempenho físico foi maior do que o desempenho mental e a mesma coisa com a cocaína. Também que não era um exercício que exige muito esforço, era um exercício manual, mas eram datilógrafas muito experientes, tipo essas datilógrafas de tribunal, que elas vão digitando em uma velocidade incrível tudo que está sendo falado. Com anfetamina e com cocaína aumentava a velocidade, mas aumentava muito o erro. Então, tem esse preço a pagar também, não é? Eu imagino que se isso for verdade no desempenho de pilotos de alta velocidade, acho que o efeito vai ser o contrário. Ele vai ficar mais rápido, mas vai ficar menos cuidadoso. ainda mais vulnerável a ter um acidente. Muito mais, eu acredito, acredito mesmo. Bom, e quando se estuda... Mas aí, o tempo de processamento do cérebro aumenta, mas também os fatores inibidores de nível de segurança também são inibidos, é isso? Também são inibidos, também são inibidos aí. Quer dizer, a velocidade supera a crítica, porque a crítica implica um julgamento, né? Então, o Arthur falou, o cirurgião está lá operando, ele tem que ter uma concentração extrema e uma habilidade manual muito alta, principalmente neurocirurgião, que está lidando com coisas mínimas e muito delicadas. Então, é esta coisa que tem que ser aumentada. Algumas vezes, e eu sei disso por outras vias, alguns cirurgiões, principalmente neurocirurgiões, fazem cirurgias que duram 12, 14 horas. É uma coisa massacrante. Sim. Então, não pode ter sono nessa cirurgia, e é uma cirurgia de muita intensidade de atenção. Então, às vezes, eles usam alguma substância para mandar embora o sono, mas são pessoas muito bem treinadas para fazer aquele exercício de uma precisão assustadora. E a diferença entre droga no sentido farmacológico e veneno é a intensidade. Então, o que você está falando é que existe um nível de segurança, porque tem a droga para curar uma disfunção, drogas psiquiátricas das classes que nós mencionamos, mas tem algum nível de segurança de uma baixa intensidade que ela cumpre uma função que não seja de curar uma causa séria e que não seja os efeitos danosos sejam maiores do que os positivos? No século XVI, o Paracelso, que é o pai da alquimia, que é a origem da química moderna, ele disse uma frase que eu acho lapidar. O veneno está na dose. Até água em dose e condição específica pode matar. Em relação aos alucinógenos, há um fenômeno recentemente descoberto que são substâncias que têm aquilo que se chama de efeito bifásico. O efeito da microdose é diferente do efeito da dose plena e bastante diferente. Então, você pergunta alucinação. Alucinação é uma alteração da sensopercepção na qual o indivíduo passa a ter uma percepção que toca qualquer órgão dos sentidos, audição, visão, paladar, olfato, tato, que não tem um determinante físico. Ou seja, a pessoa sente que tocam no corpo e ninguém está encostando, ela ouve vozes que ninguém mais ouve, vê coisas, sente cheiro, sente sabor, sente gosto e não existe o objeto que desencadaria aquilo. Então, é uma alteração bastante grave da mente, embora muita gente ache que é sinônimo de esquizofrenia, não é o principal sintoma da esquizofrenia, mas é uma alteração muito intensa e que deixa o indivíduo com alucinação muito assustado e perplexo, porque vem uma voz, vem um cheiro, vem um sabor, um toque, que ele não sabe de onde ele procura e ele não encontra e fala com alguém, a pessoa também não referenda aquilo que ele está sentindo e existem substâncias que são os psicodélicos que têm a propriedade de desencadear esse tipo de percepção. Psicodélico quer dizer originalmente que dissolve a mente. Então, as substâncias elas alteram sobretudo a senso-percepção e neste desenvolver da dita viagem psicodélica o indivíduo tem sensações e percepções de si mesmo que ele nunca tinha tido ou não teria sem aquela substância. Então, as substâncias psicodélicas sempre foram usadas começou isso há mais de 10 mil anos com forma de com uso místico, eu diria, um uso místico religioso. Era realmente para entrar em contato com a divindade, com os espíritos, com os ancestrais, o que for, que acontece até hoje com a igreja do reino vegetal, o santo daime, ayahuasca, ninguém usa para chegar perto do espírito, ele usa para entrar em contato com o espírito, então tem que usar a dose plena. Mas se descobriu que a microdose, ou seja, uma dose mínima, ela provoca um efeito diferente, ela provoca um efeito de aumento da concentração e aumento da focalização que permite o indivíduo competente resolver problemas que estão rodando na cabeça dele e ele não consegue resolver. Então, uma viagem com dose plena de um psicodélico pode durar de 8 a 12 horas. Uma sessão com microdose dura de 2 a 3 horas e passa o efeito. Então, é muito curioso isso porque a maioria das substâncias elas têm um efeito monofásico. Álcool, por exemplo. O álcool, o Arthur disse, é um sedativo. É um depressor do seu nervo central e numa certa dose deprime de tal forma o cérebro que ele para de respirar. Mas ele vai subindo, 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 há uma relação direta entre dose e efeito. Quanto maior a dose, maior o efeito. Pois esses psicodélicos têm essa característica muito peculiar e diferente da cocaína, da cafeína, dos antidepressivos, do álcool, do, como é que chama, o que mais se usa agora aí, o rivotril. Os energéticos. Os energéticos. Todos têm uma linha crescente de relação dose-efeito, uma relação unilinear. Os psicodélicos têm um efeito com uma dose mínima e um outro efeito com uma dose maior. Agora, Bertolotti, a privação de sono, e nós tivemos aqui negregar um relato de um atleta que estava fazendo um evento sem dormir de vários dias e estava no meio de uma estrada, no meio do mato e viu o castelo da Disney na frente dele, com a Cinderela saindo. A privação de sono também tem um efeito alucinógeno, por quê? A privação de sono e o isolamento sensorial. Experimentos feitos, aliás, na universidade onde eu fiz o meu mestrado, lá naquele departamento, na década de 50, foram feitas experiências com experimentos com financiamento da CIA sobre privação de sono e privação de estímulo sensorial. O indivíduo era colocado num escafandro bem acolchoado, imerso num tanque de glicerina, entrava um tubo que entrava e saía oxigênio, e os indivíduos, e veja, era um grupo era de militares de elite que faziam exercício. Depois de 60, 72 horas de privação de sono ou de privação de estímulos, a pessoa entra em alucinação. A diferença é que do sono a pessoa dorme instantaneamente e quando nós dormimos o sono tem uma estrutura, o sono mais superficial, mais profundo, e é bem no sono bem profundo que a pessoa sonha, o sono paradoxal. Essas pessoas privadas de sono, antes de entrarem em fase leve de sono, começam a sonhar, ou seja, é uma alucinação. E a privação sensorial, não, ela dá um efeito muito parecido com o de psicodélico, que aliás pode ser conseguido o mesmo efeito, só que aí, como disse o Arthur, para fazer o triatlon tem que treinar, ninguém chega lá e vai fazer aquilo. Há pessoas que fazem por questões espirituais um treinamento e tem o mesmo efeito de um psicodélico através da meditação, do isolamento, e até em São Paulo existem mosteiros de ou budistas ou de outras religiões orientais que fazem um retiro no escuro, que são de 10 a 15 dias a pessoa fica no escuro total. Em geral, depois de 7 a 10 dias a pessoa começa a ver coisas muito bonitas, coloridas, como se tivesse tomado LSD ou psilocibina. Ou seja, a grande diferença é que com essas substâncias, essas drogas, você consegue isso em duas horas. e para você conseguir isto com a privação de luz leva em geral 7, 8, 10 dias. E para fazer isso com meditação é de 10 a 15 anos de treinamento para você atingir esse estado de alteração da consciência. E é curioso que você disse que o rapaz viu o castelo da Disney e a Cinderela saindo do castelo. No final do século XIX um psiquiatra francês disse na época o barato o quente era o absinto que diziam que dava alucinações fantásticas o que não é verdade mas enfim usavam e tinham tinham porque enquanto o vinho tem 10 a 12% de álcool o absinto era uma bebida que tinha 70 a 80% de álcool ou seja era um álcool tijolo na cabeça que dava aquele efeito. Mas ele disse se você der absinto para um criador de vacas ele vai ver vacas de todas as cores mas não ver nada além de vacas. Ou seja o que essas substâncias fazem não é trazer nada de novo para o indivíduo é liberar a percepção e a consciência que ele tem de coisas dele. Esse rapaz que viu o castelo da Disney e a Cinderela certamente ele tinha visto o filme ou o desenho da Cinderela do castelo da Disney senão ele não veria isto. Então essas drogas não acrescentam nada para o indivíduo elas permitem que ele tenha acesso eventualmente a coisas da memória que a mãe do Arthur lembra e ele não lembra mas eles aguçam a memória principalmente a memória de evocação em dose alta e em dose pequena eles melhoram a memória de fixação ou seja o indivíduo consegue fazer um trabalho que ele vinha rolando aquele trabalho não achava uma solução muitas vezes ele acha a solução e depois ele lembra o efeito persiste eu não conheço desde que o Arthur falou comigo você falou comigo não conheço nenhum trabalho no uso de psicodélicos e desempenho físico entre outras coisas porque se você usa uma dose de psicodélico você fica com a sua psicomotricidade perturbada alguns indivíduos não conseguem se levantar não conseguem caminhar então acho muito difícil que isso possa ajudar o indivíduo a a ter um performance esportivo mais importante não sei também a microdose mas pelo efeito da microdose eu não acredito que ela melhore o desempenho físico também não porque ela dá uma concentração tão grande que não é o que você mais precisa em um esporte de alto desempenho você tem que ter o treinamento você tem que ter a meta e não pode se distrair daquilo e você tem a percepção do entorno que você está se você estivesse numa bicicleta de rolo que é a bicicleta parada estacionária você não tem que se preocupar com nada externo você não tem que equilibrar a bicicleta os obstáculos os veículos talvez numa simulação dessa não sei tivesse uma observação agora num caso real que você tem que estar na rua equilibrar a bicicleta sair de um buraco um barulho de carro um obstáculo que acontece fatalmente você vai estar debilitado certamente os psicodélicos causariam desastres desastres no termo acidentes acidentes porque surgem estímulos que atraem o indivíduo então ele vai atrás do estímulo novo que surgiu com a dose mais alta e com a microdose aí ele tem condição de ficar mais focalizado mas este efeito da microdose ele é muito passageiro e as pessoas que usam regularmente se diz que o pessoal do Vale do Silício o pessoal que trabalha com informática a maioria dos técnicos jovens usam uma microdose de psilocibina de manhã e aí eles fazem tudo tem que fazer até meio dia dali pra frente é uma elaboração mais rotineira mas a criatividade dura muito pouco e qual é o risco disso? porque eu ouço relatos de pessoas aqui no Brasil ligadas a tecnologia ligada ao segmento financeiro de serviços financeiros com essa prática qual é o risco disso? olha como eu disse não há estudos sistemáticos que foram proibidos com a guerra as drogas curiosamente a guerra as drogas o foco da guerra as drogas eram os psicodélicos embora o país os Estados Unidos tivesse um grande problema com álcool com cocaína com maconha o negócio foi em cima dos psicodélicos a viagem psicodélica bem feita digamos assim ela é tão perturbadora no sentido pleno da palavra que as pessoas não tem vontade de repetir aquilo antes de um dois três anos a microdose é diferente além desse segmento o que mais usa eu acho é o setor da publicidade que tem que ter uma ideia nova tem que criar uma coisa nova cada dia o Arthur conheceu uma grande amiga minha Jandira Mazur quando ela foi contratada como pesquisadora na psicofarmacologia primeiro dia que ela chegou em casa a mãe chegou pra ela e falou assim o que você descobriu hoje? eu mal cheguei eu descobri onde é a minha sala minha mãe já esperava que eu fizesse uma descoberta fantástica mas tem gente que trabalha num sistema que tem que de criatividade intensa e muito rápida que é do ponto de vista formal muito oposto de um exercício físico de alto desempenho e não falo só de esporte dança por exemplo dança balé você tem que treinar absurdamente muitas horas com uma concentração diferente mas é um esforço físico muito grande musicistas pianistas violinistas de alto desempenho também ensaiam tocam treino seis a oito horas por dia então não é assim três horas que eu vou descobrir uma sinfonia isso não acontece e falando Arthur você na sua prática esportiva não sei se você vivenciou o famoso flow aquela hora em que você entra quase num estado hipnótico e que o corpo flui e é um momento inesquecível para quem passa por essa circunstância e o quanto existem drogas que podem ajudar a induzir o flow e a segunda parte da pergunta é o flow é uma alucinação por uma circunstância de oxigenação do cérebro e exaustão olha você já deve ter tido isso Álvaro mas eu acho que o Bertolotti nunca teve esse flow eu vou eu vou eu vou descrever rapidamente aqui o que que é é uma sensação ímpar você tá numa numa maratona correr 42 quilômetros em três horas e alguma coisa no meio da maratona crown to 22 crown to 30 você tá correndo e tá uma delícia não tem cansaço as coisas fluem bem o pensamento tá positivo você fala assim eu tô correndo já 30 crown eu acho que poderia correr mais 30 sabia mas mas tá fácil assim sabe tem um tudo tá sincronizado a passada com a respiração o tênis a sua alimentação o tempo que você tá fazendo tá tudo assim no ciclismo eu também tive isso numa prova de Ironman nossa senhora a bicicleta tava perfeita parece que o vento até tava ajudando um pouco não tenho certeza mas muito muito mas muito gostoso muito bem não era uma alegria também assim exagerada não é isso mas tá muito bom tô leve tá bacana tá encaixado tá encaixado tá encaixado Álvaro Bertolotti eu nado muito mal sempre nadei mal então natação era um um desafio assim quando nessas provas de Ironman quando eu acabava a natação eu falava assim metade da prova já foi feita agora tem que correr tem que pegar 180 tem que correr mais 42 sim mas metade da prova já foi feita quando eu entregava a bicicleta depois do 180 a prova acabou na prova mas tem que correr não correr qualquer um corre esse não é o problema né então natação sempre foi um desafio muito não é que tinham provas onde eu achava eu achava que eu tava nadando muito bem teve provas que eu cheguei na frente dos meus amigos que nada melhor do que eu sorte não sei maré não sei mas essa sensação do flow né isso é uma alucinação eu não acho que seja uma alucinação mas é uma coisa assim como eu não tenho crenças em outras religiões não é que eu fui incorporado naquele momento não é que eu recebi uma uma energia não há eu acho que as coisas se encaixam deve ter alguma coisa ligada pra mim a endorfinas já tá tudo bem uma coisa bacana tal 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 sem dor sem cansaço estou consciente estou sabendo o que está fazendo é uma é uma olha é uma delícia é um problema acho que não é um problema mas poucas vezes eu também tive isso e quando o atleta tem isso olha acho que é um prêmio que ele ganha é um prêmio outra vez acho que não é uma alucinação não é uma coisa mas é um é um prêmio vai é uma coisa assim um pontozinho pra você então mas na sua experiência clínica e acadêmica existe algum indutor de flow é possível existir algum indutor de flow como uma droga do ponto de vista farmacológico eu acho que tem tem uma droga que eu fico muito um grupo de drogas que eu fico muito preocupado que traz uma sensação que lembra o flow eu estou me referindo aos aos opioides eu estou me referindo a alguns analgésicos eu estou eu estou me referindo a alguns analgésicos eu falei errado alguns anestésicos como tipo tramadol por exemplo não esse ele tira ele tira a dor eu estou falando tipo algum tipo morfina enfim é não sei se vocês já tiveram oportunidade de usar morfina eu tive uma queda de uma moto antes de fazer triatlon e tal andava de moto cair que é ver o pé tem que operar colocar pino etc e tal quando eu acordei e Bertolti eu estava na na semana de uma na próxima semana eu ia ser membro de uma banca de livro e docência são cinco dias Álvaro você faz você faz cinco provas e a banca avalia se o professor ele pode ser livre docente antigamente era docente livre ele pode ser professor em qualquer lugar você tem que se preparar tudo e quem quem é o meu suplente era o Jair o Jair Mari que é amigo do Bertolotti também faltando uma semana para essa para essa prova eu caí da moto e tive essa essa fratura e eu estava eu estava preocupado quando eu caí como que eu porque eu achei que eu pudesse fazer parte da banca mesmo com o pé operado o médico falou não pode esquece você não vai fazer parte da banca eu comecei a ficar um pouco angustiado quando eu voltei da cirurgia eu tive uma sensação inesquecível uma sensação assim de sem dor alguma tem ansiedade com certo bem estar e com as ideias fluindo de forma muito natural eu não posso fazer parte da banca tenho meu suplente meu amigo Jair Mari que vai fazer acontece puxar tudo como se houvesse Álvaro Bertolotti uma certa um Bertolotti falou do violinista como se eu tivesse atrás de mim tivesse se foi no Einstein próximo ao Einstein tivesse o castelo da Cinderela e o pessoal tocando lá flautas e não sei mais o que bom aquilo lá foi ótimo durou mais acho que três ou quatro ou quatro horas e eu comecei a sentir dor eu pedi pro médico que estava na enfermaria do Einstein falar comigo falei você podia tomar um remédio por favor porque eu estava sentindo estava tão bem agora estou sentindo dor e ele me deu um remédio que tirou a dor mas não tirou a ansiedade eu pedi pro médico voltar amigo eu tomei um outro remédio antes estava ótimo eu não sei o que que era mas ele me deu isso aqui que só tira a dor mas eu estou assim um pouco ansioso ele falou eu te dei um remédio que você vai continuar usando sem você ficar ele usou o termo viciado aquele outro você tomou e eu não vou dar mais pra você o que que era o outro eu não sabia morfina ah ele falou Arthur você é dessa área você entendeu bem eu não vou dar porque você vai ficar viciado quem disse que eu estou com dor imagina agora não estou nem com dor nem com ansiedade estava com medo imagina nós dessa área só falta isso seria o caos completo então Alvaro voltando pra sua questão a sensação é mais ou menos não é a mesma coisa mas eu colocaria dentro da mesma gavetona sabe do mesmo baú vai digamos assim são sensações próximas e pra mim muito agradável olha Alvaro pra responder só uma contribuição pra responder a sua pergunta de base em termos de psicopatologia essa sensação não é alucinação porque é uma sensação alucinação é uma percepção é algo que você sente com os órgãos do sentido esta sensação do flow é algo interno é uma sensação interna e eu não cheguei no flow porque eu paro nos 20 quilômetros sabe Arthur mentira mas eu pelo que eu leio e pelo que me conto tem alguns pacientes que fazem exercício de alto desempenho também eu acho que é o caminho das endorfinas e aí tem duas coisas há pessoas que produzem mais endorfina e outras que produzem menos e o efeito aliás toda a questão da dependência começa com uma afinidade tem pessoas que se deparam com uma substância psicoativa a primeira vez e tem uma má experiência não vão querer repetir tem outras que tem a experiência e acha aquilo maravilhoso então vão querer repetir Arthur nesse terreno aí de confissões pessoais eu tive a experiência exatamente oposta a sua eu tive que fazer uma cirurgia que não era muito preocupante era uma cirurgia eletiva mas ia se usar anestesia geral o anestesista era um colega de classe meu e eu falei você vai usar algum opióide tipo morfina como pré-anestésico como anestésico eu falei não, não precisa por quê? eu falei mas tem contra-indicação? ele falou não então me aplica porque é a minha única chance que eu vou ter de usar um opióide morfina espero nunca precisar usar daí pra frente então ele me aplica da cirurgia e eu tinha esta sensação de que eu tava flutuando que me dava muita angústia eu tinha muita dificuldade quando era mais jovem de pular do trampolim aquele segundo que fica no ar eu não gosto eu preciso ter o pé no chão então aquela sensação que eu flutuava eu falava bom daqui a pouco eu caio na maca eu sabia que eu estava na maca mas eu não sentia a maca não sentia nada e não foi bom pra mim tá e o que acontece que nós temos no cérebro que ninguém explica muito bem por quê receptores específicos dos opióides do ópio dos opióides e da maconha ninguém sabe por quê mas a evolução nos colocou no cérebro receptores específicos de opióides e de maconha não tem receptor de álcool o álcool atinge o cérebro como um todo tá não há um receptor específico mas há receptor de opióides e é a endorfina que o indivíduo produz que vai no receptor de opióides e dá uma sensação parecida com a sensação de ópio que é agradável pra uns e desagradável pra outros a diferença no que diz respeito ao tema aqui dessa nossa conversa é que o ópio e a morfina tiram a habilidade psicomotora do indivíduo elas deixam o indivíduo num relaxamento fantástico que alguns gostam alguns buscam isso exatamente mesmo sem ser dependente e outros não hoje se trabalha em alguns serviços com uma bomba de morfina em pacientes que fazem cirurgia um pós-operatório muito doloroso por exemplo e a pessoa autocontrola a ingestão a injeção perdão da morfina então eles dizem olha a dose deve durar seis horas mas se começar a sentir dor pelas cinco horas aperta aqui o botão e tá com o soro ligado a morfina vai no soro o que a pessoa não sabe é que isso é a enrolação vai dar seis horas grande número de pessoas às cinco aperta aquilo e entram numa boa como se diz não tem morfina ali é novamente o efeito extra-farmacológico ele acredita que tá se automedicando e não está e na verdade é um programa de computador que controla isto vai espaçando cada vez mais seis horas seis horas e meia sete horas sete horas e meia eu acompanhei isso lá no hospital de Genebra a economia de morfina foi fantástica não havia um consumo maior e alguns indivíduos saíam de lá dizendo que estavam dependentes de morfina mas que não estavam era uma indução era uma dependência puramente psicológica e algumas pessoas claro aí existe a questão que eu mencionei da afinidade que é muito pouco estudada no campo das dependências né quando há afinidade se o indivíduo usa cocaína e tem um efeito fantástico bom ele vai querer repetir aquilo o Sartre foi um dos grandes detratores do LSD a primeira vez que ele tomou o LSD ele teve uma bad trip das piores ele descreveu isso com talento literário ele via lagostas gigantescas querendo picá-lo em pedaços né acho que as lagostas que ele tinha comido com sentimento de puta mas enfim a digestão estava em prol ele nunca mais quis usar o LSD o pessoal dele continuou usando e ele não queria então eu me lembro dos primeiros dois cigarros que eu fumei na vida eu nunca mais quis fumar aquilo não combinou comigo então eu confesso aqui também que eu tive a sorte de que o único cigarro que me deram era um mentol que eu achei aquilo tão insuportável que foi o primeiro e o outro não foi nem o primeiro porque foi uma tragada e foi um eu até hoje sou grato a esse meu parente de que tabaco nunca foi sequer uma opção porque só de colocar aquele negócio da boca eu falei nossa de jeito nenhum eu acho que isto Arthur uma dica é muito pouco estudado quando se vê a história dos nossos pacientes a gente pergunta o que que usa como é que usa se nós começarmos a perguntar por que que não usa o outro nunca teve oportunidade nunca lhe oferecer nunca procurou invariavelmente diz olha eu até que experimentei mas não deu certo não gostei aliás Bertolotti uma pergunta que já surgiu num outro programa que a gente foi falar de canabidiol e a pessoa que nós entrevistamos colocou um argumento de que não existe uso recreativo de droga que todos os usos são terapêuticos no sentido de que ninguém usa uma substância para se divertir mas ela usa a substância para aliviar uma condição emocional não não isso eu acho que é um pouco exagero porque o uso das substâncias que causam dependência ou não eles são fundamentalmente sociais ninguém vai a um jantar de alto nível e toma um vinho de boa marca de boa safra para acabar com o mal estar dele aquilo faz parte de uma harmonização como se chama e algumas das drogas de rua que são usadas elas envolvem um ritual que é isto que tranquiliza o indivíduo mais que o efeito farmacológico da substância isso ficou muito claro quando surgiu a AIDS e a grande fonte duas fontes de contaminação era comportamento sexual sem proteção e droga injetável o grande problema de fornecer agulha e seringa limpa para o indivíduo é porque eles não queriam o ritual era trocar a seringa de um para o outro como a cuia de chimarrão numa roda de chimarrão de gaúcho não é que cada um tem a sua cuia e a sua bomba o gostoso faz parte da experiência e o compartilhamento faz parte e eu penso que a história de todas as substâncias psicoativas é fundamentalmente social quando o indivíduo isso acho que vale para qualquer droga quando ele passa a usar a substância sozinho essa é uma luz vermelha isso pode ser álcool pode ser cigarro pode ser maconha morfina ópio o que for todas elas começaram de uma forma ritual grupal quando se dizia disto aí temos um problema há indivíduos que se dizem que olha eu uso isso porque faz bem isso é uma história por exemplo que jovens contam em relação ao álcool eu era muito tímido eu não conseguia chegar nas meninas o tempo que tinha baile tinha que tirar menino não conseguia aí eu tomava uma dose e eu ficava no ponto tá bom aí o álcool tem a questão da tolerância e no segundo baile uma dose não funcionava duas doses três doses quatro doses cinco doses então o indivíduo aí está se automedicando de uma coisa que não se trata com álcool que é a timidez há psicoterapias muito melhores para tratar a timidez do que álcool com muito pouco efeito colateral e risco agora as pessoas dão explicações que querem o canabidiol hoje ele está entrando no imaginário popular como cartomante resolve problemas de amor mal resolvido traz o amor de volta cura lombriga cura caspa cura encravada então ali eu por princípio desconfio de qualquer proposta terapêutica que tem indicações diversas não é assim que funciona a medicina então se me disser olha tal substância é muito boa para tranquilizar mas não serve para outra coisa ok vamos usar para tranquilizar agora além de tranquilizar vai melhorar a digestão vai curar hemorróida enfim não dá não dá Álvaro deixa eu pedir desculpas eu me prometo para estar num outro compromisso que iria começar as novas não vamos amarrar aqui doutor Arthur e doutor Bertolotti esse programa podia ter facilmente muitas mais horas pela riqueza do tema pela autoridade de cada um de vocês que eu agradeço muito vão ter outros convites porque já tem coisas que ficaram aqui na minha cabeça para a gente explorar os nossos programas mas muitíssimo obrigado e eu acho que a mensagem que fica é que existem substâncias para serem usadas para ajudar as pessoas mas tudo deve ser feito com cuidado e com orientação médica fundamentalmente é o que eu acredito eu também acho então obrigado para você que nos ouviu aqui espero ter ajudado colocado perguntas e com certeza o Arthur terão novos convites assim como doutor Bertolotti e a gente se vê no próximo programa ok muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.